Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma lembrancinha bem legal para chá de panela. Se vocês querem aprender, vem comigo. Para começar você vai pegar um EVA desse jeitinho que está aqui igual o meu, o medida eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom gente? E eu cortei essa beiradinha de cima de uma forma diferente, mas você pode cortar isso também. Depois você vai pegar um EVA do mesmo tamanho, porém ele é um pouco mais fino. O outro vai ter 6 cm e esse vai ter 5 cm e vai colar um em cima do outro. Depois do colado, você vai dobrar ele dessa forma aqui e vai colar as beiradinhas. Vai ficar tipo um conezinho. Depois de colado, ele vai ficar assim, ó. Você vai pegar um outro EVA, vai fazer um círculo de 8 por 8 e vai cortar. Eu cortei as beiradinhas também, vai ficar mais charmosinho. Você vai colar o conezinho em cima do círculo. Agora você vai pegar uma tirazinha de 1,5 por 20 cm. Vai fazer igual eu estou fazendo aí no vídeo. Pra poder fazer a alcinha da xícara, tá bom? Aí você enrola as pontinhas. Aqui. Faz conforme eu estou fazendo no vídeo. Aí você vai e cola. E agora você vai receber aığım Música em Música em Música em Música em Música em Música em Thompson. Se inscreva no canal Depois de colada ela vai ficar assim Aí você vai pegar três florzinhas Eu fiz com EVA e começa a colar na sua xícarazinha E tá aí gente, olha que lindinha que ficou essa xícarazinha Pra você dar de lembrancinha no seu chá de panela Se vocês gostaram, deixe seu like, comente, compartilhe em suas redes sociais Fiquem com Deus, beijoca, tchau tchau